Oi galera, tudo bem? Eu sou Yann, sou professor de francês. Para vocês que estão ainda estudando a língua francesa, com certeza vocês precisam saber pedir à galera repetir ou pedir, perguntar, como se chama uma coisa, um objeto, uma expressão. Vamos ver isso. Numa situação onde a pessoa fala muito rápido ou tem barulho e você não conseguiu entender bem, você vai falar como, como, como ou ainda, excusez-moi, excusez-moi, por exemplo, como, excusez-moi e naturalmente o francês vai repetir porque é bem comum, como, excusez-moi ou ainda, o jeito mais formal seria, pouvez-vous repetir e para os próximos, peux-tu repetir, entendeu? E enfim, como pedir como se chama uma coisa, eu uso isso diariamente, tipo, como se fala isso. Você vai falar como se chama, mostrando o objeto, como se chama, como se chama esse truque, como se chama esse truque, sacou? Agora você sabe de qualquer forma pedir ajuda a repetir ou pedir o nome de qualquer coisa. E isso é perfeito para aprender um idioma. Gostou da dica? Espero que sim. Se é o caso, coloque seus amigos nos comentários, pede, por que não, outras dicas. Não esquece, seguir o canal e ativar o sininho embaixo. A gente se vê na próxima dica. Tchau!